É, foi igual, né? Eu vou virar meme na internet, eu estou sentindo. Salut, ça va? Aqui é a Prof Thaís e a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o futuro. Esse é o vídeo sobre o Futur Sample, sendo que a gente tem um vídeo também sobre o Futur Proge. Caso você não tenha assistido, vale a pena conferir. O Futur Sample tem esse nome, futuro simples, porque a gente conjuga ele e o verbo aparece, né, numa palavrinha só. O Futur Proge, ele era composto, então a gente tinha um verbo auxiliar seguido de um verbo, né, no infinitivo, que expressava a ação principal. O Futur Proge a gente usa muito mais, né, na oralidade e tal, sendo que o Futur Sample também faz parte, né, da comunicação oral, mas a gente vai ver mais em textos escritos, então e-mail, livros, tudo que é comunicação escrita pode conter, então, o Futur Sample. E bom, né, aí vocês podem estar se perguntando, ah, é só uma questão de formalidade? O Futur Sample é muito mais formal do que o Proge? Não é tão simples assim essa diferença, tá? A gente pode ouvir, como eu disse, o Futur Sample na comunicação oral também. O que deve ser lembrado, então, sobre o Futur Proge é que, porque ele tem o auxiliar, verbo aller, que significa ir, conjugado no presente, a sua relação com o momento que a gente tá falando, né, de enunciação é muito grande. Então, os eventos que a gente usa o Futur Proge, né, pra comunicá-los, eles são menos hipotéticos e mais possíveis de acontecerem, porque eles estão próximos, né, do momento que a gente tá enunciando. Então, a probabilidade de certa ação acontecer é muito grande. O Futur Proge tem essa forte, essa forte ligação com o presente, com uma alta probabilidade, então, da ação acontecer, porque ela vai acontecer, como diz o nome, Proge, muito, de maneira muito próxima no tempo. O Futur Sample, ele é um futuro futuro, não tem tanto, assim, essa ligação com o momento do presente, mas, quando a gente, ele tem um peso grande também, quando a gente fala um verbo, assim, usando o futuro, é quase num tom de promessa de que aquilo vai acontecer, embora não seja tão próximo na linha do tempo, a gente tá investindo, né, essa carga de vai acontecer, quase como uma promessa. De todo modo, se você pensar, né, no futuro, no português, a gente fala, sei lá, caminharei, comerei, esse tipo de conjugação existe e é o mesmo que a gente vai fazer no futuro, no caso simples, do francês. Vamos, então, entender o funcionamento, né? Normalmente, a gente fala que o Futur Sample, ele meio que desdobra do infinitivo, porque a gente não vai ter que se preocupar muito, no caso dos verbos regulares, em mudar o radical do verbo para acrescentar a terminação de futuro. Normalmente, então, o que a gente tem é só a forma infinitiva e sai colocando as terminações. Quais são as terminações? Vocês vão usar bastante a garganta, a gorge. Atenção. Ré, ra, ra. É muito bom, né, que é tudo igual. Rom, ré e rom. Quando eu menciono o R, quando eu falo as terminações, não quero dizer que você vai acrescentar um R à forma do infinitivo. Você só vai manter aquele R e colocar o A, I, A, S, A e etc. Mas é importante que vocês lembrem, do ponto de vista sonoro, que o futuro é esse tempo que é marcado pelo som do R. Porque se vocês lembrarem de outros tempos verbais, normalmente, quando a gente está conjugando francês, o R a gente nem fala, né? Tanto é que o infinitivo mesmo tem R, mas você fala o R do infinitivo? Não fala. Mão G, o som para no som do E. Então, o infinitivo é esse tempo em que o R do verbo, ele é acentuado. Então, de novo, as terminações, né? Ré, ra, ra, rom, ré, rom. Agora, num verbo, vamos pegar o sentir, né? Que é um verbo bem transparente, sentir. Aí é que está a mágica. Pegou o verbo tal qual recebestes do infinitivo e só coloca as terminações. Então, fica. Je sentirai, tu sentirá, il sentirá, nous sentirão, vous sentirai, ils sentirão, elles sentirão. Certo? Não é difícil. É isso que eu estou querendo dizer. Copiou o verbo tal qual ele vem do infinitivo, só coloca as terminações. Então, A, A, I, A, S, A. Entendeu? E pronuncia o R. E como eu quero provar que é fácil mesmo conjugar verbos no Futur Sample, vamos ver mais outros exemplos. Então, se eu pegar o verbo aimer, como é que ele fica no Futur Sample? Copiou do infinitivo, continua só com aquela lógica de acrescenta a terminação. Acrescenta a terminação. Acrescenta a terminação. Então, Lembrando que na terceira pessoa de singular, né? Il aimerá, elle aimerá, a gente pode também usar o on, tá? On aimerá. Que o on tem o sentido de a gente. E ele faz parte do paradigma dos pronomes sujeitos. Só cuidado aqui, que o verbo aimer, ele começa com o vogal. Por começar com o vogal, a gente tem que tomar cuidados que com sentir a gente não tomava tanto. Porque sentir começa com consoante. Então, ó, Je sentirai, é tranquilo, falou o je, falou o verbo. Aí, quando a gente tem o aimer, A gente conectou o je com o começo do verbo, né? E os pronomes que terminam em S, os pronomes sujeitos que terminam em S, a gente pronuncia ligando, né? Com o som da vogal que começa o verbo. Então, como eu disse, O S ganha esse som de Z por conta da conexão com a vogal. Não é muito difícil, certo? A maioria dos verbos é muito simples. De fato, você pega o verbo como ele está no infinitivo e coloca as terminações. Porém, todavia, entretanto, tem aqueles verbos irregulares. E aí, o radical muda completamente. Tipo, voar. Voar significa ver. E aí, você pode pensar, Ah, voar, a forma no infinitivo é ver o ier. Então, é só eu colocar a i, a s, a a e vai dar tudo certo. Não, porque o radical muda. Então, o voar, ele fica conjugado assim. Je verrai, tu verras, il verra, on verra, nous verrons, vous verrez, ils verrons, elles verrons. Mas assim, a gente até entende, né? Exemplo, o verbo aller. Aller significa ir. É desses verbos também que o radical muda completamente. Porque não é aller, rien, nem nada do tipo. Não é só colocar a terminação. O radical muda. E vira ir o radical. Então, fica girret, tu irra, ilirra, nous irons, vous irrez, ils irons, elles irons. E é engraçado, né? Porque parece que está dando a tradução. A ler vira ir o radical. Eu acho um mistério bonito da língua. Já conjugamos bastante os verbos. Acho válido que vocês peguem outros, que vocês usem bastante. E saiam aí conjugando. Pra ver, né? Quais são os verbos regulares, que é só colocar a terminação. E quais são aqueles que a gente presta uma atenção maior. Porque o radical muda. Aqui eu dei dois exemplos, né? Eu usei o aller e o voir. Mas tem muito mais. Tipo, être. Être sempre muda, né? Porque vira ser, o radical. Ser, que também é a conjugação. Parece o ir, né? Então, fica girret, tu serras, ils serras, nous serons, vous serrez, ils serons, elles serons. A voir também muda um pouco. Vira girret, tu orras, il orras, nous aurons, vous aurons, ils aurons, elles aurons. Hora de estudar pesadão os verbos. E conjugar eles todinhos por escrito. E também repetindo pra associar a forma escrita. A forma oral. Outros usos que eu acho que vale a pena comentar. Agora que você já sabe mais como conjugar os verbos no futuro. Né? No futur sample. Eu já tinha comentado o valor de promessa, né? Então, tipo, je t'écrirai. Eu vou te escrever, né? Eu te escreverei. É uma promessa. Ou uma previsão. Como, por exemplo, mamãe sera fière de toi. A mamãe ficará orgulhosa de você. Então, não é que é uma promessa. Promessa, mas é um tipo de previsão do futuro. Esses são contextos que a gente também pode falar no português. Eles usam no francês. Certinho? Não é difícil, tá? É só uma questão de feeling que dá pra usar e vai ficar tudo bem. Então, pequeno spoiler, já que você tá aqui estudando o futur sample. Provavelmente você já conhece as bases também do presente. E a gente falou um pouco, né? Sobre grau de hipótese expressa em cada tempo. Falei um pouquinho sobre o futur proche. E agora vamos falar, então, do futuro normal, né? Isso que a gente tá estudando. Futur sample. Normal, como se o outro não fosse. Do futur sample. Então, o que que acontece? Tem outras estruturas de hipótese no francês. Mas uma delas, que é a mais simples, talvez, é a que é construída com o presente e o futuro. Então, a gente usa o se, mais um verbo conjugado no presente. E aí, a outra frase vem no futuro. Então, assim. Se você vem, eu serei contente. É como se fosse... Essa é a tradução, mais ou menos, livre da frase. Então, é com um grau muito alto de probabilidade. Então, se você vem, tá no presente. Eu, com certeza, ficarei feliz. Então, o grau de hipótese, quando eu coloco o futuro simples, ele é bem alto. Porque ele tá sendo combinado com o presente nesse tipo de estrutura do francês. Mas, se você ainda não sabe sobre hipóteses, calma. Se você ainda não estudou, comenta aqui. Quem sabe a gente faz um vídeo só sobre os tipos de hipótese do francês. E aí, a gente vai mais a fundo nisso. Mas, por enquanto, é suficiente dizer que a gente pode construir frases assim com o se, um verbo no presente. E a outra frase no futuro simples, que você acabou de estudar. Combinado? Então, deixe seu comentário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E a gente se vê numa próxima. Gros bisous e à la prochaine. Difícil não é?